Olá, estamos começando mais um programa TV Câmara aqui pela Web TV Nepomuceno. Hoje aqui recebendo o vereador Luciano Alexandre Moraes, vereador sempre presente em nossos programas, trazendo para você aí de casa, você aí que nos ouve através da Rádio Clube AM de Nepomuceno, os acontecimentos da Câmara Municipal. É um prazer recebê-lo aqui novamente, vereador. Prazer meu, Júnior, eu que agradeço por mais uma vez estar aqui, prestando aí os nossos esclarecimentos à nossa população. Muito bem, vereador Luciano. A gente começa o nosso programa de hoje falando de um tema muito importante que foi debatido na Câmara Municipal na segunda-feira, onde vocês aí debateram o código de postura, um importante código para a cidade, né, que vai reger aí as novas leis do município. E você aí deu a sua opinião também, incrementou com algumas emendas, todas as reuniões que teve sobre o projeto, você estava presente. Isso aí é muito importante, você tem aí um grande conhecimento desse código de postura. Com certeza. Inclusive, no meu último informativo da Câmara, citei também a respeito do código de postura, e que inclusive foi falado aí pela população que eu e o vereador Pedro Giovanni que estaria barrando a votação desse código de postura. Isso aí, infelizmente, existe pessoas para querer defamar os vereadores de uma forma que aquilo não está acontecendo. Inventar, só que é o seguinte, nós não estamos barrando a votação do código de postura. Simplesmente nós estamos estudando ele a fundo, porque é um projeto grande, onde tem muita coisa, que é uma lei que rege o município. Uma lei que foi criada aí na década de 70, está muito defasado, e está passando da hora de aprovar um código novo para reger e rever as leis do município. Mas, porém, ontem, que foi quarta-feira, foi discutido em uma reunião interna com os vereadores, inclusive foi discutido ontem, que foi quarta-feira, em uma reunião interna na Câmara dos Vereadores, com o assessor jurídico da Câmara, os assessores da Prefeitura, que é de onde se elabora todos os projetos, que é da administração, que vem da Prefeitura para os vereadores votar. E posso estar enganado, mas eu acho que esse projeto ainda não vai em votação na próxima segunda-feira. E depende de mais estudos ainda. Estamos estudando a cada dia, mas quanto mais estuda, mais dúvidas aparecem. Então, um projeto que já era até para ter votado, e que até hoje ainda não foi aprovado pela Câmara, eu acho que, por uma certa precisão de um estudo maior, ele pode, se já demorou até agora, pode demorar mais um pouco ainda, a benefício da própria administração e da nossa população. Há um certo ruído na cidade, diz que os vereadores não querem votar o Código de Posturas. Isso não é verdade, né? De jeito nenhum, porque eu acabei de falar. Inclusive, citaram o meu nome e o nome do Pedro Giovanni, que nós estaríamos barrando a votação do Código de Postura. Muito pelo contrário, conforme já falei. É um código que já era até para ter sido votado, porque as leis estão defasadas. Mas você não pode votar um Código de Postura a toque de caixa. Agora, você vê uma coisa que está sendo importante para a população ou talvez para a administração. Você tem que beneficiar as duas coisas, tanto a população quanto a administração. E o Código de Postura, se ele for aprovado do jeito que ele foi elaborado pela administração, tem muita coisa errada, tem muitas emendas a ser inseridas nesse Código de Postura. Agora, com relação, você citou lá na reunião segunda-feira, com relação a uma multa que vai de 100 a 100 mil reais. Isso não existe, né, vereador? Então, isso foi no primeiro projeto que a administração elaborou e mandou para a Câmara. Muito importante essa pergunta sua, Júnior, pela questão seguinte. Por que é importante estudar, reestudar, ver e rever esse projeto? Quanto mais ler, mais dúvidas aparecem. O primeiro projeto que eles mandaram, Código de Postura, elaborado pela administração pública, que a Prefeitura mandou para a Câmara para ser aprovada. Quando eu fui ler esse projeto, as multas eram de 1 mil reais até 100 mil reais. Eu fui pessoalmente no assessor da Prefeitura e questionei com ele. Falei, uma multa dessa, acho que nem se o cidadão acertar na mega-sena, ele tem condição de pagar, ele vai querer pagar 100 mil reais de multa. Ah, vereador, mas isso é um projeto que foi elaborado no sentido de capital, eu falei, não, capital é capital. Então, Júnior, falei para ele, capital gera muito dinheiro. O recurso é muito maior. A cidadezinha do interior é outro nível, muito diferente de uma capital. Não, vereador, mas os projetos assim, não, está bom. Pode refazer, principalmente, a questão das multas, onde foi mexido no valor, que eu acho que, para ser uma lei criada, que rege o município, por vários e vários anos futuros, acho que nem teria que ter valor. No meu ponto de vista, teria que ser o índice do governo, porque a cada ano o índice muda. Hoje, talvez, pode estar aí um valor absurdo, mas amanhã, com a infração cada dia, cada dia, pode aquele valor já estar até inferior. Isso eu estou falando amanhã, não. Estou falando daqui 20 anos para frente, porque essa lei que rege o município hoje foi criada na década de 70. E se ela tiver a multa no projeto, por exemplo, para um valor fixo em cruzeiro? 40 anos, né? Pois é. Então, fica defasado. Eu acho que isso teria que ser de acordo com o índice anual de cada ano. Agora, vereador, você como conhecedor deste Código de Posturas, a gente percebe que Nepomoceno, por ser uma cidade tranquila, né? Não haver muitos espaços nas calçadas, principalmente na Monsenhor Luiz Gonzaga, na Ana Indalina, a gente vê que alguns bares colocam mesas na rua, né? Na Monsenhor, o pessoal usa a calçada para fazer algum tipo de propaganda do seu comércio. Isso pode ou não pode mais após a votação deste projeto? Isso aí está incluído no Código de Postura, vai depender da largura da calçada. Ele vai ter um certo limite que o dono do estabelecimento, do comércio, poderá usar. Até 50% do limite da calçada, ele poderá usar. Mas, se a calçada for uma calçada pequena, que tem vários lugares, vários comércios aí, que é a conta do pedestre que está passando. Ô, vereador, agora, todo o programa nosso, a gente sempre comenta das estradas rurais, você aí, como a pessoa que conhece, o motorista também, né, da prefeitura, no qual aí conhece várias estradas vicinais, como que estão neste momento de seca? A gente sabe que já tem muita poeira, né? Tem consertado, inclusive, várias ações que nós fizemos aí, juntamente com a Câmara Municipal, e a gente pôde deparar, ver de perto como que estava essa situação, né? Então, é uma coisa que, com o velho ditado, nem Deus agradou a todos, né? Então, questão da estrada, é, graças a uma ação minha, juntamente com a assessoria da Câmara, onde nós fizemos uma filmagem da estrada que liga a Nepomuceno ao Servo, e também uma filmagem que liga a Nepomuceno ao Congonhau, o Pimentim, deram início às obras. Inclusive, a região do Servo, é, a máquina está terminando de concluir o serviço já na Capitinga, a Barro Preto, e já fez a estrada principal. Só que como, é, está muito seco, faz bastante tempo aí que não dá uma chuva boa, deu poeira demais, deu muita poeira. Mas, vamos ser sinceros, antes a poeira do que buraco. Então, agora na safra, muitos apanhadores de café estavam reclamando muito por causa dos buracos, onde ficaram satisfeitos aí com o conserto da estrada. Deu uma amenizada, né? Deu uma amenizada, mas, de fato, pela terra está muito seca, o próprio vento vai retirando aquela terra, retirando, porque não estava molhado para compactar, e vai voltando aí, novamente, também, os buracos e as famosas costelinhas na estrada. Mas, de qualquer forma, graças a Deus, deu uma amenizada boa na estrada do Servo, e iniciou-se a obra também na estrada do Congonhau, graças a uma ação minha, juntamente com a assessoria da Câmara de Vereador. Ô, vereador, na semana passada, na reunião de segunda-feira, você fez duas indicações. Quais foram e para que foram essas indicações? Então, com relação à própria estrada rurais, né? Que é um tema que eu defendo muito e recebo várias ligações sempre. Fiz uma indicação com relação a uma ponte que caiu na Lagoa, região da Lagoa. Caiu um caminhão leiteiro. Ela quebrou quando ele estava passando. E ficou só um pedaço dessa ponte, onde crianças estão utilizando o que sobrou da ponte para atravessar e embarcar num ônibus escolar. O pessoal da produção de leite está tendo que deslocar o leite da sua propriedade até essa ponte e atravessar esse leite no que sobrou da ponte para o caminhão pegar de lá do Ribeirão. Uma indicação no sentido que a administração conserte essa ponte e ir solucionando aí este problema para essa população da região da Lagoa. Essa foi uma indicação. Segunda indicação, na BR-265, sentido Alavras, antes da ponte do Rio Servo, tem a entrada da Fazenda Boa Vista, 20 horas, Macuco, e tem ali também o transporte escolar, que vai daqui de Nepomuceno, que faz o transporte escolar nessa região. O acostamento do lado direito da pista formou várias erosões e um degrau alto impossibilitando de estacionar ali qualquer tipo de veículo. E fazendo com que o condutor desses veículos, que vai entrar sentido a Fazenda Boa Vista, ele já não tem visão nenhuma por estar em cima da curva e não tem onde ele encostar no acostamento do lado direito, aumentando e muito o risco de acidente ali. Graças a Deus, até hoje, não aconteceu nenhum acidente com vítimas fatais, mas já aconteceu o acidente ali de um motoqueiro quebrar a perna e ter até que amputar a perna, por ser um local de difícil acesso. O que solucionaria esse problema de verdade seria aumentar a entrada do lado direito e, segundo a informação, já existia antigamente. Só que falta ir uma máquina da prefeitura lá e refazer essa estrada. Para a entrada da Fazenda Boa Vista, ficar na baixada onde o asfalto é reto, antes da curva, para o motorista ter visão e entrar nessa estrada de terra com segurança. Porque onde hoje os motoristas estão fazendo a conversão em cima da pista, por não ter como encostar do lado direito, está em cima da curva sem visão nenhuma. Então é entregar na mão de Deus e pedir a Deus que proteja esses motoristas até que a administração possa solucionar o problema desses motoristas aí. Muito bem, está aí o nosso amigo Luciano Alexandre Moraes, ele que veio no nosso programa hoje aí, trazendo mais novidades aí da Câmara Municipal. Gostaria de te agradecer por ter participado do nosso programa, vereador. E a casa está sempre de portas abertas aí, o programa que é de vocês e do povo, está aí sempre aberto para vocês, mostrar o trabalho de vocês frente à Câmara Municipal. É isso aí, João. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez e dizer aí para toda a nossa população que estou aqui, de portas abertas, a tentar solucionar os problemas que hoje acontecem em nosso município. Levando até o Executivo, a nossa administração, as reclamações em geral do município, esperando aí que sejam todas atendidas pela administração, embora, se o pedido não for atendido, o que eu passo para a nossa população é que vamos continuar sempre pedindo e cobrando da nossa administração que esta sim é a função do vereador e que a população pode contar comigo aí naquilo que precisar que o que tiver de cobrar do Executivo, estarei cobrando e sempre. É isso aí, a gente fica por aqui e fica com a próxima atração da TVN Pompoceno. Um grande abraço a todos e até lá. Um grande abraço a todos e até lá.